Isso, agora vai o salão, rápido, olhando pra mim que agora todo mundo olhando pra mim, todo mundo olhando pra cá, mas vocês sempre pressionam Isso, levanta a mão, rápido, deixa a mão lá em cima, opa As fias assim, ela não entende, né? Boa, as duas mãos, lá em cima, rápido, lá embaixo, rápido, lá em cima, lá embaixo, lá embaixo, opa Tem que ficar esperando, vamos lá, pra fora Olha a roupa, o... E essa lá... A doa, facilita O salzinho aí se apresenta pra criançada, ok? Aqui do meu lado direito tem a Tia Mela, não menos animada, ela que todo mundo adora, a Tia Coca Essa veio diretamente pro céu pra brincar conosco, senhoras e senhores e crianças Tia Lua Aquela lá vocês já conhecem, já falhou o nome dela, mas eu vou repetir a Tia Morango Lá no fundão, com aquele óculos muito louco, com aquele jaleco, ele que cria coisas incríveis Salve e palmas para o Tio Pardal Todo mundo conversa, 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 isso, começa, começa, conversa, olha a bomba Legal Então vamos cantar assim, ó Jota, cadê você? Eu vim aqui só pra atirar Mais alto, canta Jota, cadê você? Eu vim aqui só pra atirar Então DJ Pard, santa música Vamos conhecer aí o nosso amigo O JVIC Salve e palmas para o nosso amigo JVIC Aí está ele É isso aí Todo mundo fazendo barulho e palmas para o Jota Muito bem, Jota Isso, legal O Jota veio aqui pra dar esse bom dia, pra dar essa energizada em vocês E agora ele vai voltar pra Jota City, porque ele é o nosso prefeito E mais tarde nós vamos conhecer mais alguns personagens da nossa turminha Vamos dar tchau pro Jota Tchau Jota Tchau